Olá Belinha Zangão, tudo bom com você? Hoje eu vou mostrar pra você direitinho, passo a passo, bem devagarzinho pra você não perder nada, como é que é a polinização da flor de maio. Então fica de olho porque se você tiver flor de maio aberta aí, ainda dá tempo de você polinizar sua flor de maio. Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. A Belinha Zangão, essa técnica é muito fácil, bem simples mesmo. Você pode usar um cotonete ou um palito desses daqui de madeirinha de churrasco. Eu vou usar o palito porque eu já estou aqui no espaço verde com o palito aqui na mão. Você vai fazer o que? Você vai umedecer esse palito, ó. Molha ele ou se for o cotonete você molha o cotonete também, que é pro pólen poder grudar aqui, tá bom? Agora você tem que escolher qual a tua flor de maio que tá apta pra fazer a polinização. E você tem que ver qual cor que você quer misturar também. Se é que você quer misturar alguma cor, porque às vezes você pode polinizar a mesma planta. Por exemplo, essa daqui é uma que eu tenho, uma flor de maio que eu tenho, que ela é coral. Muito, muito bonita. Ela já foi uma mistura da amarela com a vermelha, que saiu essa cor. Por isso que ela é até um coral bem forte. Eu tenho ela muitos anos. Você pode polinizar a mesma planta, da mesma cor, desde que você, por exemplo, pegue o pólen desta flor e coloque nesta. Pega o pólen desta e coloca nesta. Nunca você vai pegar o pólen de uma flor e polinizar a mesma flor, entendeu? Você fazendo isso, você tá fazendo com que possa nascer sementes xoxas, que são aquelas sementes que não vingam, que não germinam. Pode nascer flores mais fracas, deformadas. Ela nasce com alguns problemas genéticos. Então a gente não faz isso com planta nenhuma. Nem com orquídea, nem com rosa do deserto, tá bom? Quando a sua flor de maio tiver assim, ó, seca, tá vendo? A flor já tá seca, fechada, você não tira. Espera pra ver se ela foi polinizada, ó. Quando ela foi polinizada, a parte de trás dela fica assim, ó. Tá vendo? A parte de trás dela fica assim, ó. Já tá nascendo um fruto aqui, já tá se formando um fruto. Isso é sinal de que ela foi polinizada. Se não foi por mim, porque eu andei polinizando aqui em várias lives junto com vocês, foi por algum insetinho. Tá vendo? Quando ela não é polinizada, ela fica assim, ó. Essa flor não foi polinizada. Ela secou e não se formou o fruto aqui atrás. É dessa forma que você sabe se foi polinizada ou não. Essa daqui provavelmente não foi também, ó. Já tá secando aqui atrás, tá vendo? Então tem que esperar. Espera pra ter certeza. Hoje eu vou polinizar com você a branca com a vermelha. Então qual é o ponto que você tem que ver? Olha, essa vermelha, observa que ela tá, a parte do estigma dela tá com alguns amarelinhos aqui na ponta. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem bem. Ela pode já ter sido polinizada por algum inseto. O que que a gente vai fazer? Você pega o pólen, que nem no meu caso, eu vou pegar o pólen dessa flor de maio branca. E aí você faz como? Vem aqui e normalmente eu uso o dedo de apoio, mas eu não sei se eu vou conseguir hoje. Você vai apoiar o dedo atrás, que fica mais fácil, pra poder retirar o pólen, ó. Coloca o dedo por trás pra poder retirar o pólen, ó. Sai fácil, olha como fica cheio de pólen. E aí você vai passar na pontinha do estigma. Essa daqui já tá cheia de pólen, eu não sei de que cor que é, então eu vou passar aqui, porque essa não fui eu que polinizei, tá? Ó. Você tem que deixar o estigma bem amarelinho, ó. Passa aqui o que tiver no teu dedo, que ele vai grudando, porque esse estigma, ele também tem pelinhos que agarram o pólen, tá vendo? E agora eu posso fazer o contrário também. Eu posso vir aqui nessa flor vermelha, pegar o pólen dela, ó. E passar na branca. Eu vou passar nessa daqui, ó. Pra ela ficar bem grudadinho o pólen nela. Essa outra branca, eu não sei se você vai conseguir observar, essa outra branca, olha, ela tá com o estigma todo sujo. Não fui eu que fiz essa polinização. Então eu não sei se der algum fruto, que cor que vai nascer. Olha essa outra, também toda branca. Essa daqui. Você tá vendo que o estigma tá todo sujo? Não fui eu que polinizei. Então alguns insetinhos já andaram por aqui polinizando. E agora a gente não vai saber que cor que vai nascer. Mas eu já mostrei pra você como misturar o pólen de uma e colocar no estigma. Você viu como é facinho? É só pegar de uma, passar no estigma, pega da outra, passa também. E assim você vai misturando as cores. E eu espero que você tenha entendido. Agora é só esperar mais ou menos uns 10 dias, que você logo vai ver aqui na parte de trás se formou aquele frutinho que eu te mostrei. Agora é só você esperar uns 10 dias e reparar se vai começar a formar esse fruto. Que isso mostra que a sua polinização deu certo e que logo mais você vai ter flores de maio gravidinhas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. A menina da rosa do deserto é aqui na pontinha do deserto. Eu tô no inverno. Tem alguma... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.